Música Fala ai pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Makev e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Pessoal, novidade, eu colocaria já pra semana que vem, porque sempre que eles colocam em breve já vem na próxima semana Mochila a jato, famoso jetpack, leve o combate a novas alturas Cara, eu tô tentando aqui na minha cabeça, desde que eu vi esse anúncio ontem à noite De imaginar como é que pode ser, porque assim, a gente sabe, praticamente, provavelmente, opa, destruí tudo aqui, pera aí Provavelmente todo mundo já jogou um jogo que tem jetpack, no caso, principalmente GTA O que é jetpack? É aquela mochila que você consegue voar Eu não acho que isso vai ser um meio de transporte no jogo Eu acho assim, que vai durar por alguns segundos Você vai ou poder voar muito alto, ou ir um pouco pra frente, ou ir pros lados pra fugir e tal Mas assim, eu acho que vai ser só lendário E eu acho que vai ser só nesse tipo Eu não sei se você vai usar uma vez só Ou se vai poder recarregar depois de um tempo Depois que você pega, você usa Aí tem um tempo de recarregar pra poder usar de novo Deixa aí nos comentários como vocês acham que vai ser esse item Eu sei que eu tô bastante ansioso pra ver ele Claro, eu não... Assim, eu não gostei muito da granada de impulso Eu sei que tem muita gente que usa ela pra conseguir kills Eu ainda não tive habilidade suficiente pra fazer isso Mas assim, isso daqui talvez seja útil, né? Eu não sei Resta esperar Fora isso, eu tô aqui com a conta da Jessica Porque meu PS4 ainda tá na assistência Talvez eu pegue ele amanhã, quarta-feira Então eu vou gravar algumas gameplays com a conta dela, tá? Então bora lá pro primeiro Tomara que a gente ganhe alguma coisa Vamos para as novas indústrias Vamos jogar um no topo do nosso time, né? Vamos começar por ele Cadê a arma? Só tirando que a arma ficou Ah, não Que errada E agora eu perco vida Porque eu caí Tá Tem alguém aqui do lado Tem alguém aqui do lado Ah, beleza Acho que o primeiro O único que tinha caído aqui Acho que já era Maravilha Maravilha Vou pegar mais um pouco de madeira Porque recurso é vida Bom, ele veio daqui Já deve ter pego esse baú, não Como que ele vem de um lugar E ele não luteia esse lugar Ótimo A gente tá saindo aqui A gente tá saindo aqui com um loot ótimo Pra completar só falta uma sniper Madeira Que é sempre bom Não é uma sniper Ah, aquele já passou Ou é outra pessoa, né? Mas Como que não abriu aquele Tá, né? Eu acho que acabou aqui Não, não Falta uma em duas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lutear Que eu gosto de lutear Melhor deixar isso Opa Uma sniper É de vários tiros mais sérios Tá, vamos pra Fatal Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Nossa, o Fatal está destruído. Sobrou nada de Fatal. Mas o baú da floresta ninguém lembra. Vamos lá. Sabia que eu tinha escutado uma pessoa. Eu acho que não tem mais ninguém Fatal. Olha para o viado do varejo. Não estou com uma atadura. Eu escutei alguma coisa. Acho que foi só a impressão. Já foram ali. Se escondeu. Olha o outro indo ali atrás. Bom, parecia pelo menos. Vamos lá. 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 Você acha que isso é hora de carregar a arma, pelo amor de Deus, né? Ah, cadê o outro? Acho que achei... Cadê? Opa! Kikabu! Eu tenho quase certeza que isso foi em mim. Tem um mais cara aqui atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Então já foi, temos um avançando ali. Atenção! Tá, me diz que a sua escala era dourada. Sério. Que droga. Preciso usar um kit médico. Você está atirando que vai fechar lá naquela montanha, né? Já tem um cara lá em cima. Em total vantagem. Aparece ali. Se matem. Não tem mais ninguém em total vantagem. Droga! Vamos lá. 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 Vai sair de que lado? Vai sair de que lado. Vamos lá. 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 É isso aí pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu e... Tchau. Tchau.